Música 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 Cadê o Piauí? Chame ele, vou falar rapidinho, fala que é urgente Fala que é urgente Fala que é urgente Pô, a gente quer saber porque tu foi treinar hoje Calma, vamos lá, rapaz Música 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 Vamos lá, vamos lá Obrigado. 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 Ficou de boa o dedo? Ficou de boa o dedo? O dedo ficou de boa. Na hora da botinha tu virou de uma vez só, né? Tava encaixado. Aí tu virou de uma vez só. Mas dava pra fazer aquilo mesmo, né? Não, não, dava certo. Aí tu pegou mesmo? É que eu achei. Muitas das vezes a botinha pega assim, no tranco. Aí tu faz a canela. Entendeu? Entendeu? Porque eu achei que não tava, sabe, ajustado. Achei que meu braço ainda tava meio aberto. É que você falou, né? Pega no tendão. Eu não tava com o teu tendão. Eu falei, pô, eu vou rodar pra tendão. Olha que é uma dor diferente. Você gosta de pegar um jeito diferente. Entendeu? É muito mais uma dor de incômodo, né? É igual quando eu faço. Tu vê que não é uma dor de... Não, pô, mas vai quebrar a canela. É, tá incômodo, né? Isso que eu tô chamando. A gente começa a incomodar pra caramba, né? Uma coisa é tipo assim, caramba, tu acha que é na articulação, né? Não, eu tenho o degrau aqui até hoje seu, que eu levo com carinho aqui. A marca, né? Uma valeta. A marca, a marca. É que o pior que a botinha quando eu faço, é meio tipo assim, eu fecho. É mais o ângulo, né? Eu acho que é isso. É o ângulo. É o ângulo. Porque a força, eu vejo que você tem mais força pra dar ali. Sim. Mas o jeito que você vira ali no ponto. É que essa minha parte é forte da pata também. Pô. É, tem o braço curto também, né? Dá de boa. É, vamos fazer isso. Eu vou fazer descanso longo, entendeu? Tá. Que aí tu vai conseguir fazer melhor. Então foi bom pra sentir o que você colocou a gente pra mim? É, eu vou fazer cinco descanso a três, aí. Tá. Você é assistente do público. Mas tu pegou a Raspão Gigante, né, Caí? Pegou, né, o Raspão Gigante? Não. Tô pegando mais boa dele. Pô, Raspário, pô, me senti uma selingacia. Ah, peguei, peguei. Peguei no meu gancho. O gancho, ah. Ah, eu não faço Selingacinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acesse o nosso canal. A CIDADE NOVA Então, vamos lá. Vamos lá. Essa foi boa. É melhor que você deixe a botar a botar a botar a botar a botar a botar. Essa foi boa. Pô, pô, me ajuda ali. Ele achou que ele estava bem zão. O problema é que tiveram confiança. Gostei. Ele vai ter que pagar por isso. Errou, ele tem que pagar. Ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar. Como é que tu faz um negócio desse? É melhor que você deixe aqui pra mim. É comigo. Eu achei que ele ia cair no lado. Ele caiu no meio. Que engraçado aqui. O giro era o contrário. O giro seria o contrário. Chega aqui, por favor. O giro. Começa a cruzar lá no braço. Tipo, o giro era pra cá, ó. Beleza. Beleza. Melhor do que ele saiba nas costas, entendeu? Tá. Eu achei como é que ele fez, né? É, ele fez isso aqui. Foi bom, velho. Tu fez o movimento que eu queria, entendeu? Se for pra girar, é o contrário, entendeu? Segue a raspagem, mas não dá nas costas. Já bota na rua, né? Só na vingança. Quem tá comigo. Boa. Caralho do meu tio. 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 Esse daí tá na boa, tá mesmo? Tá na boa, hein? Caralho do meu tio. Tem 35 segundos de barra pra sair. Vamo lá. Tem que ver que a cara me pega. Estoura, estoura e sai. Estoura. Vamo lá. Sai dele. Sai dele. Torei. Vamo lá. Vamo aí. Sai dele. Isso, perfeito. Vamo lá. Vamo lá. Isso, perfeito. Vamo lá. Sabotagem é bom. Sabotagem é bom. Sabotagem é bom. Tem Zona Sul, né? As duas, vamos ver seu amor. E é tipo, pelo azar aqui, né? Tá indo morrer. Hã? Tu morrer. Você já viu o país da fome? Só do alá. Depois que ele morreu, né? Essa aí é pesada. Eu não falei porque ele morreu, não. Não foi? Não. Fizeram umas músicas com o sangue da voz dele. Ah. Depois que ele morreu. Ah, certo. Tem aquele... Chegou Rael. Hip Hop é foda. Hip Hop é foda. Parte 2. Porque a parte 1 é como sabotagem sozinho. Mas depois ele sangriou a voz dele. Mas depois que morreu. Eu te falei, né? A letra ali é pesada. A letra ali é pesada. Achei bem. Achei bem. Achei bem. Vai, vai lá. Vai levar. Vai levar. Você tem que ir pra frente. Você tem que ir pra frente. Pera aí. Você tem que ir pra frente. Você tem que ir pra frente. Você tem que ir pra estrelas dele. Juntos, Ninho. Vai. Não é. E galera, eu vou sentar na batidinha. Mais algo com o mascara. Você já ficou feliz, mano. Mascara é ficou foda. A gente já falou para o ar e o ar e nossos caminhos ao dia de dia que eu não tenho a alteração de hoje, que não precisar de esse canal, assim mesmo a gente vê, no fim do sofrimento, dentro dos guerreiros, a gente vê o lamento, velho, que se faz, veja, o pedido de Deus, 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês vão ficar na tela lá no Rio? Ah, tá lá na academia? Sim. É onde não é? 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 É onde? É onde? Perfeito. Bota na boa. Bota na boa. Bota na boa. Vira o quadril pra ti 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 Vira o quadril pra ti